Opa galera, eu sou o Cãe, daqui a um vídeo pra vocês, dessa vez do novinho de Avatar, a guerra! E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o meu amigo Akira! Opa véi, como é que vai? Tudo bem? Meu consagrado, o cara aparentemente tá no meu time, família, é isso mesmo? Então galera, ó... O cara tá no meu time, família... E galera, resumindo, eu tô no time do Bruno, que é eu, Akira, Samuca, Garcia e... É, só né? Só? É. Você quer mais? 25 pessoas diferentes aqui do time, você quer mais? Não, quero mais não, quero mais não, muita gente. Imagina na guerra essa confusão. Mano, eu sei que a guerra está chegando, estamos no pré-guerra, não é verdade? Estamos no pré-guerra. Mas, mano, a gente precisa bolar uma estratégia de guerra, é isso? Eu já tenho uma na minha mente, que eu ia falar, eu tenho ela desde o primeiro episódio, entendeu? E cuidado com o bichão ali, vamos pra dentro. Que bicho é aquele, velho? É uma minhocona. Nossa, velho, é o bicho do demônio, isso sim, não é uma minhocona não, velho. Olha ele, tá aqui, ó. Nossa, velho. Vamos cuidar dele, vamos cuidar dele. Que bicho feio. Vamos, vamos, vamos. Será que bicho feio? Vamos, vamos, vamos. Ó, e Akira, eu tenho estratégia de guerra desde o primeiro episódio, mas eu não contei pra ninguém, entendeu, pra ninguém, eu só ia contar, já era pra mim, aí foi. Eu só ia contar pra pessoa que eu estivesse no time, entendeu? Bicho do demônio, ah, então tá bom, tô no time, mano, vai, 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 vai. A minha estratégia, Akira, é literalmente fazer uma metralhadora neles, assim. Metralhadora? Metralhadora. Como você vai fazer uma metralhadora? Ó, a gente tem de ar, de fogo e de terra, entendeu, nosso time? Nada de água. Água, é impossível você fazer uma metralhadora de água no mod, entendeu? Só que o de terra, dá pra fazer uma metralhadora porque eu puxo vários blocos. Então, ó, eu vou, eu vou tacando. E você tem o, como é que é o nome? Você tem um ataque que é muito rápido, eu não lembro o nome dele. Eu tenho esse aqui, ó, de raio. O de raio é o que dá mais dano, entendeu? E tem a Fireball também, cara, que dá mó dano. Dá pra você usar um e o outro e já ir metralhando os caras, entendeu? E o Bruno e o Samuka, literalmente eles têm esse skill mais rápido, eles querem aquelas metradoras, aquelas lâminas de vento deles lá, entendeu? Caraca, vai ser incrível então essa guerra, mano. A gente tem muita coisa pra fazer, tipo, muita coisa mesmo porque a gente já fica muito melhor na guerra. E outra coisa também, eu não sei se a gente vai atacar ou defender, entendeu? Eu desconheço isso. E dependendo do que a gente for, se a gente for atacar, eu tenho até uma ideia de como a gente pode invadir a base deles, entendeu? Entendi, mano. O que você tem em mente, cara? Um canhão de TNT. Não, sério? Mas essa, na arena, será que é uma boa ideia, cara? Eu acho que é uma boa ideia, sabe por quê? Não, por quê? No último Avatar Guerra fizeram isso. Ah! O Avatar Guerra fizeram um canhão de TNT, cara. É, no primeiro fizeram, no primeiro não. Mas isso é um absurdo, eu não lembro disso. Pra que se a gente tem as dobragens, cara? Não, mas fizeram porque, tipo, a gente tá... Eu, o Garcia e o Brian estavam defendendo. E os que chegaram lá, tal, 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 explodindo tudo. Ué? Nossa, cara, que absurdo. Mas, Cam, pro pessoal que tá assistindo, eu vou escrever uma palavra aqui, mano. L, I, K, E. Cameram errar, velho, é isso que eu escrevi, mano. Então, galera, deixa o like, foi o que ele escreveu. Cameram errar, cara. Mas, vamos lá, deixa o like, então, porque é muito importante o like. Sabia que quanto mais like, mais divulgado esse vídeo é? Então, e, galera, quanto mais divulgado, mais posto a gente chega dos 6 mil inscritos, que tamo muito perto, galera. Por favor, se inscreve. 6K do K. E também, outra pessoa hoje chegou numa meta incrível, né, filho? Hoje? Quem? Você aqui, né? Ah, meus 5 mil inscritos, velho, é muita coisa aqui, velho. Mas estamos no canal do K, então a meta é o K, 6K de K, põe lá, 6K, hashtag 6K, mano. 6K, velho. Então, galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês é que se a guerra, a gente ganhar a guerra, eu vou, sabe o que eu quero fazer aqui, velho? Não, mano, o que você quer fazer, velho? Se a gente ganhar a guerra, eu tento fazer um sorteio de alguma coisa, viu? Olha lá, então o cara tá prometendo que se a gente ganhar a guerra, vai ter sorteio de churrasco aí, mano. Não, não, churrasco não. O cara... Churrasco não, mano? Vai ter sorteio de McCasquinha, mano. McCasquinha, ó, seria da hora o sorteio de McCasquinha. Vai sortear o quê? Vai sortear um salve, mano? O cara vai ser contemplado nesse vídeo, é isso, mano? Na verdade, eu tenho outra ideia que, tipo, não sei se você sai, mas tem a função de membros no YouTube, tá ligado? Sim, tem mesmo. Quando eu desbloquear, eu penso em todo mês fazer um sorteio de jogos pros membros. Então, assim, acho que seria bem legal pra compensar o que eles pagam, entendeu? Seja só a opção de membros já tá ativa? Ainda não, mas quando eu ativar, eu quero fazer isso, entendeu? Então já sabe, galerinha. Quando tiver um membro, cara, ajuda o Khan, cara. Ele se esforça pra caramba. E sabe assim, mas vamos lembrar, né, Khan? É sempre importante pedir autorização dos pais, porque é super legal, cara. Mas ajude o Manu Khan, velho. Galera, e se você não tem dinheiro pra pagar membro, nem nada assim, então só deixa o like, que isso já ajuda muito. Se inscreve no canal e vê o vídeo até o final. Lembrando, todos os vídeos até o final, todos. Entendeu, Kira? Exatamente. E também se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra ajudar a produção de conteúdo. E também ativa o sininho das notificações para não perder absolutamente nenhum vídeo que o Khanzera vai lançar, cara. Mas Khan... Estamos aonde? Fala, fala, mano. Estamos do reino da terra. O reino que... Eu não sou o rei, o rei é o Luizão, entendeu? O Luizão é rei, mano. Mas eu... Ele tem cara de rei. Mas é que eu sou o mestre, entendeu? Eu que treino as pessoas aqui, entendeu? Entendi. Você treinou todos esses dobradores de terra aqui? Meu pai amado, que medo de você, velho. Só que tem um negócio. Eu e o Luizão somos o time ao contrário, entendeu? Então, se o Luizão for ter que atacar aqui, ele vai ter que tomar bastante cuidado, entendeu? Entendi. Ó, e eu queria mostrar um negócio aqui, que vai ajudar o nosso time inteiro, entendeu? Olha aqui. Vem cá. O que vai ajudar a gente, mano? Olha o que eu fiz aqui em off. O que você fez aqui? Uma mesa de encantamento, cara. A gente vai poder usar esses equipamentos, então? Eu achei que era só a dobragem. Então, a gente pode usar pra defesa e vamos supor que a gente tá eu versus o Goten e assim, aí eu te acabo. Eu vou pra cima dele com a espada. Ah, saquei. Só que o objetivo é usar mais a dobra, entendeu? Entendo, cara. Bom, então, ok. A gente vai se fortalecer muito, então. Nossa, velho. Muito obrigado, Cam, por ser o mestre dominador de terra e quase comandar o reino da terra, cara. Só que outra coisa que eu pensei aqui, né? Quando eu tava pensando em off, é que a gente tem dois dobradores muito forte de vento. O Samuka e o Bruno. Só que o Samuka, a gente viu no vídeo do Bruno, o que que ele fez, né? É, ele detonou todo mundo na porrada, cara. Então, a gente sabe que o Samuka é o nosso, vamos dizer aqui, o nosso ataque surpresa. Eu não esperava, cara. Eu não esperava mesmo a gente tomar um tapa tão forte de um vento, cara. Juro pro Deus, né? Eu não esperava também. O ar, eu tomei cada soco do Samuka e eu morri em dois tapas, velho. E é por isso que eu acho que nessa guerra... A gente ganha, ó. A gente tem que ganhar. Eu estou cansado de perder e por isso vamos ganhar. Ó, Kira, pensa. Toda guerra que eu participei, eu participei de Deus dos Guerras, não participei de Sobrenatural. Participei dessa aqui e do Avatar Guerra 1. Todos eu perdi. E você sempre ganhou? Todos você perdeu? E eu que participei até de Craft Sims e consegui perder, mano. Não, brincadeira. Não importa, eu perdi, ok? Não consegui amar morar, né? Ah, é. Ninguém me quis. Bom, Kahn, eu acho que é isso, mano. Você já está preparado então para essa guerra maravilhosa. Eu já estou preparado e, ó... Então, a gente tem duas estratégias. Se a gente for atacar, que é um de TNT. Se a gente for defender, Samuka. Ok. Metralhadora. Perfeito, então. Parece muito boa a estratégia, cara. Muito boa mesmo. Então, aqui. Outra ideia que eu também tenho para essa guerra é que, tipo... Ó, tem... O que eles têm lá? Um de vento, que é o Gabu. Um de fogo, que é o Goten. Dois de fogo, que é o Goten e o Sr. Pedro. Entendo. E um de água, que é o Brian. E outro de TNT, que é o Luizão, entendeu? Cara, ainda bem que nós temos os dobradores de vento no time mais fortes. Sim. Porque o vento, eu acho que ele... Eu não sei. Eu não vejo a programação nem nada. Mas eles são boostados, cara. Eles não tomam dano de queda nem nada, velho. A gente... Nossa. O próprio desenho do Avatar, eles são muito fortes, entendeu? É verdade. Eles podem ser pacíficos, mas eles são extremamente fortes, cara. Eles não gostam de lutar, mas, tipo, eles são extremamente fortes, assim. Eles são monges, né, mano? Monges é uma coisa mó da hora de ver, tá ligado? É verdade. São concentrados. Mas quando entram para a guerra, eu quero ver. Então, ó... E temos o grande dominador de terra, que é você. Então, e o Garcia. O Garcia também é muito forte, velho. O Garcia está no nosso time? Está no nosso time. O Garcia... O Garcia é dobrador de quê, mano? Água. Fogo. Terra. Terra e ar. Terra, terra. Ele é um Avatar? Não, brincadeira. É só terra. Ele é um Avatar, família. Não, não é Avatar. Ele só é terra, Akira. Entendi, cara. Meu, insano demais, Khan. Akira, outra ideia que eu também tenho para a guerra é você, Akira. Eu? Você é a única pessoa que tem skill de dar soco, entendeu? Que é o... Como é o nome? Eu não lembro o nome do skill de dar soco. Inferno Punch? É, esse aí. Você é o único que tem. Então, basicamente, tipo... Você não precisa de espada. Ah, é verdade. Só que... Mas eu tenho um cooldown muito grande para usar ele. Espera aí. Então, esse é o problema. Por isso que na metralhadora vai ficar eu, Samuka e Bruno metralhando, enquanto você pode cuidar dos caras corpo a corpo, entendeu? Ah, saquei, mano. Muito bom. A ideia parece promissora. Gostei, cara. Então, essa é uma estratégia de guerra. Então, Akira. Se você quer mais Aguantar Guerra no meu canal, no canal de todo mundo, sabe o que vai ser? Se clicar no botão de like, mano. Sim. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tenham gostado de todo dia aqui no canal, 11 horas ou 6 horas da tarde. Se não tiver às 11, tem às 6. Então, é isso aí. Ó, Akira. O que você quer falar para eles? Eu quero falar... Geeks. Geeks, não. Desculpa, Khan. Caninos. Canzinhos. Caninos. A guerra está chegando. E vamos todos ganhar. E vai ser épico. Amente épico. Então, se você quer que a gente ganhe, comenta aqui embaixo, Avatar ganha. É, alguma coisa assim, cara. E eu estou tentando usar o Inferno Punch até agora, velho. Calma, calma. A hora você consegue. Então, galera, foi isso. Valeu. Fui e tchau.